Olá pessoal e bem-vindos de volta a um outro vídeo de Detroit become human, no último vídeo We were able to save a little girl oh yeah so let's go let's dive in this beautiful game hope you guys enjoy today's video so let's go let's play it let's enjoy it let's love it let's go November the 5th would you like to go home okay let's go yes I think that's enough here let me help okay okay . . . . . . Hey. Water. . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?